Dia 2 de novembro é comemorado o dia de finados, é um feriado nacional, quando mais de 30 mil pessoas, inclusive, devem passar pelo cemitério municipal de Santo Antônio, aqui em Três Lagoas. A movimentação nos dias que antecedem o dia de finado já é intensa no cemitério municipal de Santo Antônio, em Três Lagoas. Muitas pessoas estão se antecipando e indo ao campo santo local, como explica o responsável pelo local, Edson Dias Machado. Essa semana, graças a Deus, o pessoal tem vindo, estão colaborando, estão limpando os túmulos aí, né, para ficar bonito para o dia 2, e estão vindo bem equipado com suas máscaras, que é aquilo que a gente está pedindo, né, então, até agora está tudo normal aqui. A movimentação está em torno de 200 pessoas por dia, então já está bem movimentado o cemitério. Tem muita gente que prefere ir ao cemitério com antecedência, para evitar o tumulto no dia de finados. É o caso da professora Sandra Aparecida Correia. Já vim para limpar e já vou visitar também, para não precisar de vir no dia, né, por causa da pandemia, já é melhor já agilizar. O prazo para a reforma dos túmulos já se encerrou, mas a limpeza ainda pode ser feita. A limpeza, na verdade, pode limpar até no dia, né, a prefeitura disponibiliza um caminhão pipa, se caso venha acabar a água que a gente tem aqui, tem um caminhão pipa que dá a sustentação na água, e a questão da reforma, sim, se encerrou ontem. A reforma a gente se encerra para que a gente fique com o tempo hábito para fazer as limpezas necessárias aqui dentro. Apesar da pandemia da Covid-19, o número de reformas de túmulos foi grande, segundo o Edson. A reforma, com certeza, esse ano foi bem maior do que há no ano passado, com pandemia e tudo. E por conta da pandemia, é que a administração tem solicitado que as pessoas tomem todas as medidas de segurança necessárias para evitar novos casos de Covid-19. A prefeitura tem o álcool em gel, a gente cobra a máscara, está bem sinalizado para as pessoas, no dia vai ter as pessoas fazendo essa higienização, com certeza. Então, a pessoa pode vir fazer a visita sem medo, sem problema nenhum, que vai estar tudo bem organizadinho, aguardando a visita deles. É importante as pessoas não tirarem a máscara ou entrarem no cemitério. É o mais importante a pessoa ter a consciência que a máscara é para ser usada o tempo todo. Agora, a pessoa passa pela gente aqui, anda cinco passos, tira a máscara, então não resolve. Ele vai estar deixando a vida dele em risco e a nossa, que estamos aqui trabalhando e dos familiares dele. Atualmente, o cemitério municipal de Santo Antônio tem pouco mais de 37 mil pessoas sepultadas e alguns túmulos de pessoas conhecidas, tradicionais, na cidade, são os mais visitados. Do tempo que eu estou aqui, os mais visitados são o Zeca Camisola, agora tem o Brancão, o Camisa de Couro, que é bem procurado, certo? E os do Rames, esses mais do Miguel Otabox, esse pessoal é bem lembrado ainda, até hoje.